Tic tac, tic tac, eu não paro bro O que não, mamãe toma as fortes matas não Se eu cair não te preocupes que eu levanto logo Eles querem seus melhores, mas o Ari só quer papel Pai confundo os inimigos, tipo na torre de Babel Muito tempo com a pé e ela já cobra o anel Tanto dilema, tipo que sou o jardelo Tô fixo no aquário enquanto brota, tá na lente Diz pra não me larga, eu quero ser independente Vejo tudo, posso ter, tô bombando tipo um vidente Ser adulto não é fácil, aprendo a ser resiliente Modo supermário nos meus obstáculos Cortei distrações, evitando certos atrados Velho que é certificado, enquanto eu sonho com pacos Isso é complicado, mas ainda vou orgulhar então Tio, deixa-me só fazer mamãe Enquanto isso, assino um novo contrato I got bills, por isso eu controlo os gastos Tô no ringo lutando como os pontos fracos Motivação tava morta, mas eu fiz um edotensei Passado batendo a porta e esse boy não quer atender Nem tudo deu certo, sem estresse, ao menos tentei Encontrei em CAD mais motivos para viver Objetivos definidos, isso é six pack Tô preparando novas ways, pus a do rack Só quero fazer a história like two pack I night this, just do it, I'm doin' É com essas linhas que eu costuro o meu dream Novo dia pra mudar o roteiro do filme O designer é da Panda e o meu time é daqui Trabalho, realizações, estou motion, tamo a vivo O CP já tem a visão, mindset, no outro nível de unibir Tem as barras, inspiração é terrível, tô em bife Copa presa, gaja, não para de seguir Se ele é disse, busca excelência que o resto vem a seguir